Olá pessoal, daqui a pouco começa a primeira hora do combate presencial, 8 da manhã, 9 da manhã, Kali, com o professor Fábio Reis, às 10 da manhã, combate online, vamos na aula 3, vemos a volta, momento ótimo para você entrar, ao invés de você ficar em casa, com um sofá, de bobeira, venha se preparar para um ano difícil, que é esse ano que nós estamos agora, em 2023, e que começou agora, depois do Carnaval, venha ganhar confiança, venha ganhar trabalho físico, saúde, aprender a se defender, proteger a sua família, com pessoas de cabeça, seja bem-vindo ao combate, qualquer dúvida, meu WhatsApp é 021 97 285 0287, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, pelo combate online, seja bem-vindo.